Fala pessoal, beleza? Jones com mais um vídeo. Já quero alentar a vocês que na hora que eu ficar meio ofegante, que minha bronquite atacou, e eu tô com muita falta de ar, mas falei, vou gravar um vídeo pessoal, que esse conteúdo hoje vai ser muito bacana. E eu acho que eu não cheguei a falar muito desse assunto com vocês aqui, porque não tinha surgido a oportunidade, né? E o que que acontece? Os vídeos que eu posto, né, falando sobre motivação, falando sobre desenvolvimento pessoal, acabam tendo muitas visualizações, porque eu acredito que quem visualiza quem realmente tá buscando um conhecimento, uma informação, uma melhora pra sua vida. E eu tenho certeza que os vídeos que eu faço, pra um ou outro, serve de motivação, agrega valor. Então, eu sou muito feliz, sou muito grato por ter a oportunidade de poder estar gravando esses vídeos pra vocês. Se amanhã ou depois eu morrer ou não estar mais aqui, eu sei que esses vídeos vão continuar abençoando a vida de muitas pessoas. E lembrar que eu tentei até o fim, eu lutei até o fim, como eu faço todos os dias. Eu vou ler algumas frases aqui pra vocês, servem de motivação, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou começar a contar algumas coisas da minha vida pra vocês, tá? Não tenha medo de tentar, tenha medo de não tentar, e ver que a vida passou e você não se arriscou como deveria. Então, muitas das vezes, a gente acaba não fazendo por medo, e o tempo passa. E aí a gente para e pensa, já aconteceu isso com você? Muitas vezes você fala, puxa, se eu tivesse feito isso lá atrás, como será que teria sido? Então, o momento é agora, o que passou, passou. Então você tem o momento agora. Se você deseja fazer algo de bom pra você crescer, faça. Se não der certo, pelo menos você tentou, amanhã você não vai se lamentar, por que eu não fiz? Porque eu não tentei fazer certas coisas que eu queria ter feito. Por medo, por insegurança. Então nós temos que saber trabalhar isso pra gente evoluir em nossas vidas. Pra gente conquistar alguma coisa que a gente almeja, que eu acredito que o que nos mantém vivos realmente é os nossos sonhos, a vontade de vencer na vida, né? Outra fase bem bacana, do Chorão, que diz assim, ó. O Fusca te leva ao mesmo lugar que a BMW. Cachorro quente mata a fome da mesma forma que caviar. E a água de qualquer praia é salgada, como a de Fernando de Noronha. Você só não aproveita a sua vida, porque quer ter a vida dos outros. Esquecemos que as oportunidades vão embora e só nos resta gratidão pelo que temos. A felicidade é um estado e não um bem material. Como eu sempre falo, a felicidade, ela é um momento na sua vida. O dinheiro, ele proporciona aqueles momentos, mas ele não te traz felicidade. Nós temos que ter essa convicção dentro da nossa vida. Por quê? Porque se a gente ficar muito preso, somente querer ganhar dinheiro e não aprender a valorizar as coisas simples da nossa vida, do nosso cotidiano, observar realmente os pequenos detalhes que acontecem no nosso dia a dia, a gente acaba perdendo muito tempo. Quantas pessoas acabam perdendo toda a vida, toda a saúde pra conquistar uma riqueza? Quando enriquece, acaba gastando tudo com remédios. Nós temos que fazer o melhor. Não estou falando que você não tem que buscar, que você não tem que acreditar. Não, você tem que fazer o que realmente deve ser feito. E isso, cada pessoa sabe o que é melhor pra ela. A partir do momento que você não prejudica outras pessoas pra conquistar aquilo que você quer, isso se torna benção na sua vida. Agora, quando você acaba prejudicando outras pessoas pra conquistar alguma coisa que você quer na sua vida, você pode até conquistar, mas saiba que você vai pagar o preço, porque você está prejudicando outras pessoas. Onde eu moro aqui é a casa da minha mãe. Eu nunca falei isso nos vídeos. Então, graças a Deus, eu não pago aluguel. Eu tenho muitos amigos que pagam aluguel. E eu sei o quanto é difícil isso. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Temos que observar a vida de outras pessoas e ver como nós vivemos. Porque, às vezes, reclamamos da vida que nós temos, esquecendo que tem pessoas que estão passando por coisas piores que nós. Nós temos a oportunidade de correr atrás. Nós temos a oportunidade de sair da zona de conforto e poder mudar a realidade do hoje. Porque ficamos presos querendo viver a vida de outros. Olhando o que os outros têm, porque o que ele tem é bom, o que ele tem, se eu tivesse, aí eu seria feliz. Isso não vai mudar a realidade, os fatos da sua vida. O que você tem que fazer é buscar melhorar dia após dia a realidade que você tem. A mudança só vai acontecer quando você realmente aceita que algo precisa ser mudado. É igual um vício. Para uma pessoa, primeiramente, ela buscar a libertação, ela primeiro precisa aceitar que ela precisa de ajuda. Então, muitas pessoas não conseguem mudar porque não aceitam que precisam mudar X situação em suas vidas. Essa casa foi uma luta muito grande que a minha mãe teve. Então, eu fico analisando, eu falei, minha mãe lutou tanto, ela batalhou tanto. Era uma pessoa que ajudava todos na medida do possível. E ficou, ficou tudo aqui. Ela não levou nada. A única coisa que foi levada com ela foi as atitudes. O que ela proporcionou, a caridade, o amor, a ajuda que ela proporcionou para outras pessoas. Então, todo o esforço. Eu lembro que minha mãe, ela me contava que ela sempre... Antigamente, meu quintal era daquele cimentão grosso, sabe? Que se ajoelhasse, machucava tudo a pele, o joelho, a pele do joelho. Ela acordava toda madrugada e ela ia orar naquele fundo de quintal pela minha vida. Pedindo a Deus que mudasse meu coração, que me mostrasse o caminho. Porque eu não fui um menino muito fácil na minha adolescência. Aquela oração surgiu efeito? Sim. Porque ela falava, eu oro muito por você. Para que Deus venha abençoar, que você venha ser uma pessoa melhor na sua vida. E por mais que eu estivesse vivendo um momento errado, tendo atitudes erradas, eu sabia que algo deveria ser mudado dentro do meu coração. Então, todo o esforço, quando nós desejamos realmente de todo o nosso coração, nós fazemos a nossa parte. Agora, como a pessoa que recebe as nossas orações vai reagir, depende dela. O ex-marido da minha mãe, ele teve vícios com bebida. Muitas pessoas tentaram ajudar ele. Foi internado, foi feito muitas coisas para ajudar ele. E até hoje ele bebe. Tem um vício. Ah, mas você não entende que quem tem vício, eu entendo. É complicado, eu tive vícios na minha vida já. Eu realmente desejei mudar. Eu quis melhorar a minha situação. Eu quis buscar o melhor para a minha vida. Então, a pessoa, ele fala assim, eu quero mudar, eu quero mudar. As pessoas buscam ajudá-lo, mas ele não leva a sério. Então, depende de cada um realmente demonstrar mudança, querer mudar. Fazer algo que realmente vale a pena para as suas vidas. Todo esse esforço que a minha mãe teve para conquistar essa casa. Eu lembro que minha casa não tinha portão, né? Eu tenho uma fotinha pequenininha. A casa não tinha portão. Eu vou tentar colocar aqui, né? Essa fotinha que deu bebezinho na bicicleta. Foi construindo, foi passo ali, tijolinho por tijolinho. Não tem um ditado que fala assim, você tem que construir tijolinho por tijolinho. E a nossa vida é assim. Quando a gente fala tijolinho por tijolinho, é você estudar, é você adquirir conhecimento. É você ir produzindo, você conquistando o seu espaço. É um passinho de cada vez. Para lá na frente você colher tudo aquilo que você plantou hoje. Por isso que eu sempre menciono. O que você planta são as consequências do que você vai colher amanhã. Vamos analisar mais essas situações, gente. Pensar mais no próximo. Esse lance do auxílio emergencial. Quantas pessoas não deram golpe? Pessoas que muitas vezes não precisavam e tiraram de quem precisava. Pessoas que são oportunistas. Que aproveitam de pessoas que não têm tanto conhecimento tecnológico. E tiram dessas pessoas para se beneficiarem. Como eu disse para vocês. Tudo vai ficar aqui. E um dia nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos aqui em terra. Não sei no que você acredita. Não estou discutindo isso. Eu acredito que nós vamos dar conta de tudo que nós fazemos aqui. De fato. Que toda a maldade que existe no mundo. É uma liberdade. O livre-arbítrio. Cada pessoa tem a liberdade. Para desejar. Para fazer aquilo que ela quer. E depois. Fica tudo anotadinho na caderneta ali. E depois vamos dar conta. Vamos ver o que você fez aqui. E aí você vai somar os pontinhos lá em cima. Então pessoal. Eita. Eu levo muito a sério isso. Certo. Eu faço os meus vídeos porque eu acredito que pessoas estão sendo alcançadas através dessas mensagens. Eu acredito que pessoas estão se identificando com coisas que eu vivi na minha vida. E essas pessoas também passaram por isso. E algumas dicas e conselhos que eu dou podem ajudar essas pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Você tem que batalhar. Você tem que se esforçar. Mas alimente também seu lado espiritual. O seu lado com Deus. Ou naquilo que você acredita. Uma força maior aí. Vamos buscar melhorar. Vamos buscar crescer. Evoluir como pessoas. Como seres humanos. E ser mais gratos com o que nós temos. Porque amanhã a gente pode chorar por aquilo que nós perdemos. Por aquilo que nós tínhamos. E busque sempre o melhor para a tua vida. Aprenda a dizer não. Aprenda a se afastar de pessoas que não fazem bem a você. Saiba com quem você anda. Os seus ciclos sociais. O que essas pessoas agregam na sua vida. Esteja rodeado de pessoas que realmente buscam o mesmo que você. Que querem crescer. Que querem evoluir. Eu não estou falando que você tem que perder a amizade. Mas você percebe que essa pessoa não agrega valor na sua vida. Só se afasta. Continua respeitando essas pessoas. Estando perto se possível. Mas não conviva mais junto. Então busque primeiramente a sua evolução como ser humano. Como pessoa. E no que tiver no seu alcance. Para você poder abençoar outras vidas. Faça. Abençoe. Porque tudo volta em dobro para nós. Tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou se inscreva no canal. Dá um like. E eu aguardo você no próximo vídeo. Um forte abraço. Um grande beijo. E é nóis. Tchau, tchau.